Ontem nós vimos um fenômeno interessante na internet chamado Lives NPC Onde a geração Felipe Neto, aqui toda colorida, começa no TikTok a reagir aos emojis que mandam pra eles Então manda um gatinho Manda um coraçãozinho Manda um TikTok Ou seja, é uma das coisas mais imbecis que eu já vi na minha vida Mas a mundiça e a mosca adora as imbecilidades Apesar do tema deste vídeo parecer idiota No vídeo de hoje nós vamos perceber que eu, você e todos nós somos NPCs Mas não estamos ganhando 50 mil reais por live para fazer essas imbecilidades É por isso que eu estou vestido aqui de mago Porque o mago chega precisamente quando ele tem que chegar Ele nunca se atrasa Ele nunca se adianta Chega exatamente no momento onde um corno como você percebeu que ainda não clicou no gostinho deste vídeo Na verdade E nem está inscrito no canal Mas que vergonha Está inscrito? Já clicou no like? Então muito bem, você já está salvo Eu vou dizer, quem é que mandou no vídeo de ontem 17 anos de cadeia Quem mandou aqui a mensagem Forças Nando, você é cor Você é cor Muito bem Ontem nós vimos um rapaz patético como esse daqui Thanks for the rose Thanks for the rose Thanks for the rose Isso é quando mandam a rosinha Thanks for the rose Eu não sei o que significa, mas é obrigado pela rosa, eu acho Mas existem vários E eles estão ganhando muito dinheiro com isso, percebam Lucas Barbosa é o brabo Arthur é o brabo Quando manda um dinheiro pra ele, ele fala isso Obrigado pelas rosas, eu sou o gancho com a rosa Um abraço apertado no gavão Obrigado, você atingiu meu coração Eu também te amo I love you Quando manda um coração, quando manda o brabo Obrigado pelas rosas, eu sou o gancho com a rosa Quando manda a rosa, ele fala isso Cara, olha, é brincadeira Ele ganha uma grana, hein Ganha uma grana Com esse negócio, tem muitos Olha só Obrigado, rosecas Obrigado, Lucas Quem não tem presente, manda um like Quem não tem presente, manda um like Meu irmão, olha aqui, que gordo, rapaz Olha o capiroto Ele dessa vez, tá de parabéns, viu O cão tá de parabéns Quem não tem presente, manda um like O que é mais sensualzinho, né O cão, ele é assim O cão, ele Acho que ele passa o dia inteiro no inferno Enchendo o bucho de negrito De bolachos negrito Fala assim, como é que eu vou Foder a humanidade Eu vou mandar lives NPC agora Eu vou instigar as pessoas a fazer isso E vai dar certo Vamos oferecer dinheiro Cara, quanto mais imbecil, mais dinheiro Olha aí NPC é o bicho Rapaz, o cara tá até nutrido de fazer o negócio Enfim, chega dessa merda um pouco Vocês vão entender que todos nós somos NPCs nessa brincadeira Ontem vocês viram aqueles Zé Ninguens Levando 17 anos de cadeia O Supremo Tribunal Federal Pra mim, três meses, um cara desse na cadeia tava sossegado Um pobre daquilo, que trabalhava na Sabesp e o KC 17 anos de cadeia Enquanto o André do Rato pegou 10 Vejam, eu acho que esses gados bolsonaristas Todos eles têm que se ferrar Mas eu quero que você preste atenção nesse texto aqui Escrito por Ivanildo III Mas preste atenção Esse é um perfil que eu acompanho e que eu gosto muito Aliás, vou deixar vocês aí no Twitter Eu acho 17 anos uma pena razoável Diz ele aqui Do jeito que a nossa lei é Muitos vão estar soltos Antes da próxima eleição presidencial Isso vale pra tudo Vale tanto pra o cara que foi fazer a ruaça Lá na Praça dos Três Poderes Quanto para um estuprador Quanto para Suzane Von Richthofen Quanto pra todo mundo Agora essa talvez seja a única coisa razoável desse julgamento Primeiro e antes de mais nada É ridículo que o sistema judicial brasileiro Livre a cara de alguém como Emílio Odebrecht Que nunca precisou ver o sol nascer quadrado Por um dia sequer Depois de décadas de rapinagem do dinheiro do pagador de impostos E esse Zé Ninguém Camarada lá da Sabesp Tal de Aécio Pegue 17 anos de cadeia É ridículo que a única lei rigorosa no Brasil Seja a de ameaçar o establishment político Preste atenção nessa frase É ridículo que a única lei rigorosa no Brasil Seja a de ameaçar o establishment político Literalmente O que o STF está dizendo É que o bem jurídico mais importante do Brasil É o poder Que os seus membros Os membros do próprio STF detêm Dito isso A maioria do STF percebeu Que pode fazer o que bem entende Literalmente Pode fazer o que quiser Não há ninguém Tão longe da lei Quanto os ministros Eles são hoje As figuras mais poderosas da república São como praticamente semideuses do Brasil Imperadores do Brasil É a juristocracia que nós estamos vivendo Eles podem decidir O que bem entendem com base nas suas vontades Simplesmente O direito Não é mais previsível Hoje nós vivemos na época do direito freestyle O que o ministro decidir está decidido Ele pode ignorar documentos Como foi no caso da anulação da prova de Lula E está tudo certo Não tem problema nenhum Pegue as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro Nenhuma dessas pessoas Devia ser julgada No Supremo Tribunal Federal Nenhuma delas tem foro especial Por prerrogativa de função Nenhuma delas Está tendo o direito Ao juiz natural Respeitado E daí? Agora O Supremo Tribunal Federal Praticamente se comporta Como um tribunal de exceção O Alexandre de Moraes Fica dando pito em advogado Fica irritado com a opinião dissidente de um colega A PGR diz que não precisa individualizar condutas A conduta do Moraes É muito pior que a do Sérgio Moro Primeiro Porque alguém colocava limites no Moro Uma vez ou outra A Lava Jato do Rio E de São Paulo E tantas outras operações correlatas Só existiram porque o Supremo Tribunal Federal Retirou esses processos do Moro Só para ficar um exemplo A Operação Greenfield Que investigou o assalto Aos fundos de pensões Dos empregados das estatais Foi tocada pelo juiz Valisley de Brasília A Operação Zelotes A Operação Zelotes Que mostrou que De morar na casa de um amigo meu Mas A empresa do filho do Lula Havia recebido 2,5 milhões Das associações de montadoras de veículos Por uma consultoria Em que ele basicamente copiou e colou da Wikipedia Eu não estou zoando Eu não estou zoando Pesquise Pesquise aí O filho do Lula Quando ele copiou e colou da Wikipedia E recebeu 2,5 milhões por isso Está entendendo, NPC? Ou quer que eu mande um coraçãozinho para você Para você reagir Um gatinho e tal? Nada disso teve a ver com o Moro Justamente porque tiraram da mão dele Com o argumento correto De que ele não seria o juiz natural do caso Mas para o Supremo Tribunal Federal não vale A real é que nunca vão fazer isso com Moraes Alexandre de Moraes São os três semideuses Da trindade brasileira Alexandre de Moraes Dias Toffoli E Gilmar Mendes Nunca vão fazer isso com Moraes Ele vai fazer o que quiser Ele vai continuar fazendo ginástica mental De fingir que o crime de golpe de Estado Não absorve o de tentativa de abolição Do Estado Democrático de Direito Isso é óbvio para qualquer um Menos para aqueles que tem só dois neurônios Aqueles que gostam de ser como moscas Para rolar em cima de rumas Ou você é uma minhoca Gosta de se contorcer no jardim Ou você manda coraçõezinhos, milhos Para NPCs nas lives Você dá um golpe sem abolir o Estado Democrático de Direito? É esse absurdo que o professor de Direito Constitucional Alexandre de Moraes defende? Ou se é possível no Brasil Que alguém seja punido duas vezes pelo mesmo fato É pior É isso que defende a maioria do Supremo Tribunal Federal É um tribunal pequeno Se veste com o manto de algo tão importante Supremo Contra a democracia liberal Para tomar decisões mesquinhas Como a que autoriza que um juiz Não se declare impedido É impedido em causas Até para os lives NPCs Menos para a maioria do Supremo Tribunal Federal Que notou que pode fazer o que quiser E ninguém vai fazer absolutamente nada Todo território nacional Todo território nacional é jurisdição do Supremo Tribunal Federal Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo eles podem ser vítima Eles podem ser vítima Investigadores Investigadores Julgadores E tudo mais que eles desejarem ser É isso que nós estamos vivendo E a chance que nós tínhamos De nos impor contra isso Foi perdida Por quem? Pelo mito vagabundo de Jair Bolsonaro E ainda tem os ministros Que ficam repercutindo em off Para jornalistas Ecoarem como ovelhas De a revolução dos bichos Eles gostam dessa baixaria Como a Rede Globo Que vive a sedar o povo brasileiro Enquanto as mais As mais terríveis absurdidades Acontecem debaixo dos nossos narizes de NPCs A Rede Globo ceda o povo brasileiro Então, olha só Ainda tem os ministros Que ficam repetindo em off Para jornalistas Ecoarem como as ovelhas De revolução dos bichos Você já leu a revolução dos bichos? Logo Se não leu, você tem que ler Porque nós estamos vivendo nisso Eles gostam dessa baixaria É do tamanho deles Da mídia brasileira Que anestesia o povo brasileiro Enquanto nós estamos vivendo Em um quadro de Salvador dali E relaxem Que vai piorar Ah, mas pode ter certeza O que nós vimos até agora O que nós vimos com isso daqui É só a pontinha do iceberg Porque agora Eles estão liberados Para fazer o que quiser Enquanto a geração Doutrinada por Felipe Neto De como fazer live E nem pensei Primeiro Vão sempre mandar rosinhas Você fala assim Thanks for the rose Thanks for the rose Você acha que esse cara vai entender O que está acontecendo no Brasil Quando É necessário manter o povo burro E relaxem Vai piorar Imagine o Flávio Dino Com todos os poderes Que o Alexandre de Moraes tem Nós temos a Santíssima Trindade agora Toffoli Gilmar Mendes E o pai supremo Alexandre de Moraes Pode chegar lá Flávio Dino Como ministro do Supremo Tribunal Federal Desgraça pouca É brincadeira Nós Iremos ver Os tempos mais terríveis Que o Brasil Há de viver Certo? Vou deixar vocês Com a mensagem Do Felipe Moura Brasil Do Antagonista Que é um dos únicos Que ainda faz Jornalismo no país O resto Serve só para serem Como as ovelhas Do livro A Revolução dos Bichos Do Orwell Sedando o povo Enquanto nós vamos Para o abatedouro Como NPCs Imbecis Brasileiro se vê triste E desanimado E vê violência Como o maior problema Segundo o Datafolha É compreensível Considerando que seja verdade O brasileiro Não tem boquinha E Itaipu Ou Tupi Para turbinar o salário Como ao menos Sete ministros de Lula Que recebem mais de 70 mil reais Valor acima do teto constitucional O brasileiro Não tem blindagem Em tribunais superiores Para receber suborno Impunemente De empreiteiras amigas Nem pode anixiar Suas próprias dívidas Como fizeram os partidos Com quase 23 bilhões de reais Em multas Por irregularidade Na prestação de contas O brasileiro Não tem escritório De advocacia Com clientes Que podem ser julgados Por seus cônjuges Como esposas De ministros do STF O brasileiro Não tem Rolex Recebido em missão oficial Para vender no exterior E embolsar 68 mil dólares Cerca de 340 mil reais Como no caso Dos trambiqueiros Do bolsonarismo O brasileiro Não pode comprar Mansão de 6 milhões De reais em Brasília E em caso de necessidade De justificar a origem de dinheiro Contar com a canetada Do papai Para permitir que contratos verbais Sejam admitidos Como fontes O brasileiro Não tem bilhões de reais De orçamento secreto Para enviar aos gestores públicos E privados Da família Nem de fundo eleitoral Para torrar Sem fiscalização Como deputados federais E senadores O brasileiro Não tem motoristas Seguranças armados E carro blindado oficial Para transitar seguro Pelas ruas violentas Do país Nem avião da FAB Ou presidencial Muito menos Com cama de casal de luxo Ao custo de 80 milhões De dólares Para viajar pelo mundo Com muito tempo Para twittar Como comentou A primeira-dama Janja Enquanto gaúchos morriam Durante passagem De ciclone extratropical O brasileiro Triste Desanimado E roubado Mas sobrevivente Precisa trabalhar E muito Para sustentar Todo esse luxo Do sistema Ou se contentar Com as migalhas Distribuídas em busca De votos Que renovem A mordomia As mordomias De seus integrantes A pergunta é Por que então O brasileiro ainda Briga por políticos Como Lula Bolsonaro E seus comparsas No Congresso Se eles nunca Brigam pelo brasileiro Mas sim animadamente Para manter E turbinar Os próprios privilégios